Os moradores estiveram reunidos mais uma vez para vistoriar o andamento dos trabalhos. O acompanhamento da comunidade faz parte do contrato de financiamento junto à Caixa, que custeia a obra. Durante a visita, eles buscam acompanhar o cronograma dos trabalhos e fazem reivindicações. Com essas reuniões, a comunidade também participando, o que aconteceu? O serviço está andando bem, as obras estão em um bom andamento. Graças a Deus, a nossa rua da Coca já está desconstruída, já deu uma boa melhorada, o trânsito está fluindo. Então, quer dizer, eu acho que está andando. Só espero que agora, com esse negócio do El Ninho, que falaram da chuva, não comece a parar as obras. Nossa grande preocupação, a obra em si, ótima, as frentes de trabalho que estão sendo executadas aqui, mas a vazão aqui das galerias, as duas existentes estão praticamente assoreadas. Então, em caso de enxurrada, com certeza nós teríamos um alagamento em toda essa região, que compreende aqui a São Bernardo. Na oportunidade, os engenheiros também mostraram a obra de transposição do córrego 7 de maio para o Ribeirão Fortaleza. Trata-se deste bueiro tubular, com 2,40 metros de altura. Eles responderam as dúvidas e acataram as sugestões dos moradores. Existe essa perspectiva de chuvas no mês de setembro, no mês de outubro, e a comissão, já preocupada com isso, fez alguns questionamentos e algumas proposições, e nós já acatamos, já deliberamos e já vai entrar na programação. Então, a limpeza, desastoramento do Ribeirão, desde a galeria aqui do Ribeirão Fortaleza, da rua Fritz Spernal, até a barragem do PI5, onde funcionam as bombas. Então, a gente já determinou essa etapa dessa limpeza. E também a conclusão da terceira galeria, fazendo uma ensecadeira, para que ela esteja disponível para qualquer eventualidade de chuvas. Também esse serviço já foi determinado para a empresa, e aí já vão programar agora o início, para que a gente esteja prevenido e preparado para esse período chuvoso. O vereador Beto Tribes está presente em todas as reuniões com a comunidade. Ele falou do acompanhamento dos moradores da região, e adiantou a importância do legislativo nos encontros. O poder legislativo intermediando as reuniões, a necessidade da comunidade, as observações que a comunidade tem, as sugestões que a comunidade tem a dar ao Executivo, quanto à obra que está acontecendo ao longo do Ribeirão Fortaleza. de importância, tendo em vista que o Executivo tem aceito as sugestões, a empreiteira, a construtora que está realizando o trabalho, também vê a possibilidade de estar aceitando essas sugestões, implantando essas pequenas modificações que a comunidade sugere. E, por isso, eu acho importante o vereador estar participando das reuniões com a comunidade. E, por isso, eu acho importante.